Marca aí. Oh, mano. Como eu não ia cair lá? Lá tem dinheiro. Lá tem mais um bagulho. Não pode cair em pique também, tá ligado? Pique. É, pique, é? É, pica. Picas. Tem um carro aqui embaixo, mano. Eu acho que vou pegar aqui. Só vai, molecão. Confia. Confia no jogo, na estratégia. Você é capaz. Estrategia, hein? Tu, tu caiu onde? Ah, tô vendo tu. Tô caindo onde você marcou, pai. Essa mudada deve ser cumprida. Tem gente aí ou não? Só eu. Único ser vivo aqui. Beleza. Tem um carro ali. Andando. Cuidado. Cara. Eu sou novo, mano. Comecei a jogar ontem. Aham, mais do biruto. Qual é a melhor arma, mano? O que tu acha? Não sei não. Tô achando ainda. Cada semana é uma arma nova. Então. Eu vou ver se consigo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vou pegar uma. Deixa eu ver aqui. Uma especialista. De equipamento. Ou tiroteio. Não sei. Vou pegar tiroteio. Caramba! Tô aqui perto de tudo. Do teu lado. Tá todo mundo junto aqui, mano. Ainda bem. Cê não tinha, né? Boa. Vou ficar camperando, mano. Essa é a minha função. Tá maluco? É isso, mulecote. Camper. Se você vier aqui comigo, vai acabar mais rápido esse trampo aqui. Boa. Boa pra ele. Tô indo aí. Tô indo aí. Tô indo aí. Tô indo aí. Entra aí. Entra aí. O... O... vindo aí, mera. Aí dentro. Entra aí, pô. Agora sumiu, cara. O que é isso, mano? Meu jogo é tudo bom. Entra aí, Patrio. Mano, cadê tu? Cadê tu, mano? Tá chegando aí. Já fiz o trampo. Já matei o cara. De motocard. Ih, tem um carrão blindadão lá, mano. Vou pegar o carro blindado. Eu tô chegando aí, mano. Primeiro vou pegar o carro blindado aqui. Aqui, esqueço. Carro blindado. Carro blindado. Pino queimado. Tem que ir onde você tá, hein? É, onde você tá, aí tem... Morra. Que se morra. Ô, calma, calma. Entra no carro. Tu vai entrar no carro, vcs. Ô, viado. Caraca, é um trancão. Puta. Ficando blindado, pô. Já era, mulher forte. A morte. Morreu. Não, não. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu não acredito. Se não conseguir, não dá, não dá, não dá. Ah, eu tô cego. É agora, mano. É agora. Nossa, nunca ganhei esse bagulho. Minha vida inteira, nunca ganhei isso daí, mano. Aí, moleque. Matou, viado. Ah, o Rufino meteu marcha, moleque. Matou o viado, moleque. Cadê tu, cadê tu? Tô aqui, esperando. Tô chegando, tô chegando. Eu vou comprar você. Já tava juntando dinheiro aqui. Confiante na sua derrota. Outro. Mas deu marcha. É, o outro demorou um ano também. Você chamou, você chamou ele de viado? Fingou o cara? Aí desmotivou o cara, mano. Cadê, cadê tu? Caracão, tu tá. Vamos ver, que eu sou embaçado. Tem cara aí? Tem nada. Os caras não vêm aqui, não. Quando eu tô jogando, os caras têm medo. Ok. Confia. Primeira partida que eu não morro assim. Quando eu desço. Tá jogando comigo, né, moleque? Não esqueça tudo. Joga isso aqui há quanto tempo? Já uns 15 anos já. Tô. Tô nervoso, mano. Calma, coração, molecão. Vai dar certo. A gente tá camperando. E os campers sempre vencem. O que você tá tomando mentira aí, mano? Ô, depois me adiciona, mano. Oi? Depois me adiciona? Como é que adiciona? Eu te mando convite aí. Calma, coração. Deixa eu acabar. Ih, mano. Caiu uma bomba ali. Ó o cara ali. Ó o cara ali. Como é que marca? Marca ele. Marca ele. Aperta pra ele. Você tá jogando no quê? No videogame? Só apertar o botão pra cima. O do pra cima aí. Isso, molecote. PS5. Você tá boyzão, hein? É do meu pai. Seu pai é boyzão também, hein? Vamos safe. Vamos safe. Vamos embora. Vamos camperar na safe agora. Depressão, o carro aí. Olha que carro, mano. Caminhada. Faz bem pra salida. O carro chama atenção ou não? Chama atenção, né, molecote? Ainda mais se for o carro assim. Bonitão, né? Então vou aderir. Vou aderir essa dica. Uh! Aqui, o cara aqui na frente, ó. Calma aí, calma aí. Derrubou. 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 Calma, você tem que salvar. Faz a play. Puta queimei o pariu o caralho, hein? Se eu não voltar do Gulag, já eras, hein? Você tem que me comprar. Faz o dinheiro aí já. Eu vou embora. Tenta me convidar pro grupo aí, pô. Não tem um grupo não, pô. Eu sou carreira solo. Ó, você vai correr aqui, ó. Puta, pera que não tem nem contato pra você, mano. Olha, não tem mim não, mano. Aqui atrás, aqui atrás. Aí atrás, aí atrás. Olha onde eu marquei lá. Vê se tem coisa lá dentro, umas caixinhas pra você abrir. Pega ela. Pega tudo. A direita, a direita. É, atrás de você. É, pega o dinheiro. Ó, tem outra caixa ali dentro, cara. Ah, aliás, aliás. É atrás de você. Aí, ó. Tem uma desse quarto no quarto do lado também. Aí, 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 no outro quarto. Não, desce, 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 desce. Ali tem dinheiro também, ó. Mas vai... Não. Na outra porta, pai. Do outro lado, no outro quarto. Onde você tava lá antes? Aí, ó. Lado esquerdo. Esquerdo. Aí, ó. Esquerdo, esquerdo. Esquerdo. Na outra... No outro quarto. No outro quarto. Na outra porta. Aí, não. Aí é o banheiro. Aí a caixa. Bom, agora vai no andar de cima que tem dinheiro em cima lá. Só a bescada. Só a bescada aí, ó. Tem cara com você. Tem cara com você. Não vai andar aí embaixo. Mano, vai na loja e tá de graça, hein. Ó o cara ali, ó. Obrigado, molecote. Você é um fenômeno.